Música Fazendo o make-off do vídeo Jazz in Motors Pra vocês verem como acontecem os vídeos É com bastante recurso, recurso natural Ele, o celular e a natureza Uma conexão dele com esse mundo à parte Influenciador digital Ele curte estar no Rio Ele vai lá Começa a conversar e ele se sente assim, um menino Só pra mostrar um pouquinho pra vocês como acontece E é super bacana, eu acredito muito nele Eu acredito nesse Caminho, nesse sonho Como é bacana dividir as coisas boas Com alguém Ele gosta do Rio, então ele vai lá Faz o vídeo, comenta O menino Se perde nesse momento Se inscreva no Rio